Pessoal, bom dia, tudo bem? Eu tô aqui em frente à UPA do Campo Limpo, é porque não pode filmar lá, não pode fazer registro, tá certo? Consegue ver? Agora são 3h23 da manhã a UPA lá, ó. E eu vim aqui só pra falar pra vocês que essa UPA aqui é aquela UPA que quando o calo aperta, todo mundo corre pra cá, né? Hospital do Campo Limpo é referência na região e é uma UPA que atende todo o Capão Redondo, todos os bairros do Capão Redondo, Campo Limpo e vem gente, pasmem, até do Emboemirim, tá certo? Mas por que que eu tô aqui? Pra falar pra vocês, e vocês já sabem, né? É uma UPA super lutada, atende mais de 650 mil pessoas, tá? Pra quem não sabia. E a gente vai lutar, né? Nós vamos lutar. Quem sabe a gente consiga um hospital ali na região do Marizal, Olinda ou Parque Rebouças, porque terreno tem, galpão tem, tá certo? Então é que mais eu posso falar pra vocês. Vamos lutar também, vai tá rodando aí uma baixa assinado de uma UPA pra gente também, importante, muito importante ter uma UPA na região. Onde eu falei agora, Marizal, Olinda ou Parque Rebouças, tá certo? Se um hospital demora 15, 20 anos pra ficar pronto, eu acredito que em 5 anos dá pra ter uma UPA ali na região. Vai ser passada uma baixa assinado, quem se interessar deixa aí embaixo, né? Na descrição aí, nos comentários, né? O interesse e vamos que vamos, tá? Eu vou fazer o espelho do baixa assinado, vocês poderão ler aqueles que se interessarem. E vamos batalhar pra uma UPA, tá? Na região do Campo Limpo. São mais de 25 bairros. Tinha gente aqui do Valo Velho, tinha gente aqui do Macedônia, tinha gente aqui do Piraporinha, tá certo? Ali na Boimirim. Então é isso aí, gente. Vamos batalhar, tá bom? Eu não vim aqui à toa, eu vim aqui pra isso, mostrar pra vocês o que eu quero, tá? Eu vou fazer de tudo, tá certo? E juntos chegaremos lá. Com a baixa assinada, a gente vai ter força de chegar na coordenadoria, no Ministério Público, e conseguir, quem sabe, se Deus quiser, uma UPA na nossa região. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, agora eu vou embora. E aí... E aí...